Preste muita atenção, nós vamos fazer como se fosse um medalhão de carne moída. Se você quiser fazer hambúrguer, pode fazer também, não tem problema, vai ficar gostoso também. Então, ó, pra essa receita que é fácil, é simples, deixa eu até pegar um bolzinho um pouquinho maior pra não derrubar aqui, ó. Você de casa que tá acompanhando a gente, fácil, fácil pra você fazer. Luquinhas, deixa eu pegar o álcool aqui pra passar na mão, ó. Agora, Chef Edu. Aí, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar meio quilo de carne moída, e aqui, ó, pode ser carne moída de frango, pode ser carne moída de porco, vai ficar gostosa também. Pode ser qualquer carne moída. Obrigado, Cidinho, derrubei um pouquinho aqui, tira pra lá, pode tirar pra lá. Aí a gente vai e coloca aqui meio quilo, aí a gente põe aqui, ó, um ovo, então pra meio quilo de carne, um ovo. E a gente vai fazer, então, um, como se fosse, né, entre aspas, um medalhão de carne moída. O ovo você pode colocar inteiro. Se você quiser usar leite, você pode usar. Se você quiser usar iogurte, pode usar. Se você quiser colocar creme de leite, você pode usar. Se você quiser colocar um pouquinho de água, você também pode utilizar, que vai ficar gostoso. Aqui, uma colher de sopa cheia de iogurte. Iogurte? Se você não quiser usar iogurte, pode usar o iogurte, ou o leite, ou... Mas o iogurte sem ser adocicado, né? É, sem ser adocicado, é. Vai colocar iogurte integral. Deixa o seu natural. É, iogurte integral. Integral, natural. Sem açúcar, né? A não ser que você queira um medalhão adoçado. Aí, se você não vai usar o iogurte de morango também, né, Lucas? A gente respeita todos os gostos. Se ficar bom, é o que vale. É. Mas não vai combinar aqui no caso. Não, no nosso caso não combina. Aí, você tem meia xícara de chá, que pode ser de farinha de rosca, pode ser de aveia. No outro dia... Cidinha, você estava no dia que a gente fez a farinha de aveia, não? Farofa? A farofa de aveia? Não, eu assisti. Então, nesse dia, o pessoal começou a fazer de linguiça em casa, de bacon em casa e todo mundo adorou. Meia xícara, então, no total, ó. A aveia é muito bom. Aqui a gente vai colocar, vou colocar meia xícara, a gente testa e vê como ela está a textura. O interessante aqui é misturar com a mão, depois a gente vai colocar aqui... Cidinha, coloca um pouquinho de sal aqui, por favor. Agora, então, um pouquinho só de sal, ó, uma pitadinha de sal, ó, aí tá bom. Meio quilo de carne, né? Meio quilo de carne, meia xícara, então, você põe, sente a textura pra ver como ela está, a textura certinha, a gente, no final, como eu já passei o álcool aqui na mão, eu vou misturar na mão pra sentir a textura e é importante a gente ver o álcool. Bom, se quiser colocar uma pimentinha, pode colocar também, ó, pimenta dedo de moço aqui, quem quiser colocar a pimenta do reino, fique à vontade também. Então, meio quilo de carne, a gente colocou meia xícara, que pode ser de aveia ou farinha de pão, farinha de trigo não, ou farinha de pão ou farinha de mandioca, tá? Aí você vai misturar bem e um ovo que a gente colocou pra dar liga, a gente colocou uma colher de sopa de iogurte, mas você fique à vontade, pode usar leite, pode usar outros itens que você queira. Aqui, ó, essa receita, por exemplo, é super versátil. Você quer fazer um almondegão? Ó, dá pra fazer um almondegão. Quer fazer uma almondeguinha? É só diminuir. Dá, vai fazer. Quer fazer um hambúrguer? Ó. Já transformou em hambúrguer? Rápido, hein? Agora, se você quiser fazer como se fosse um medalhão, o que vai lembrar o medalhão? O que eu faria se eu fosse fazer em casa? Tiraria do formato de hambúrguer em primeiro lugar, ó. Faria um formato oval, vai Cidinha. Formato oval aqui, ó, pra gente fazer essa receita, ó. Aí, você pega e faz o seguinte, pega aqui, ó, o bacon, por exemplo, ó, e vem aqui e você vem puxando ele até aqui, ó. Sabe o que você pode fazer aqui, ó? Tirar de acordo com o tamanho do bacon, ó. Do bacon, é. Aí, você ajeita ele aqui, ó. Então, você pega, você ajusta de acordo com o tamanho, ó. Pra fechar aqui, falta um pouquinho. Em vez de ter que emendar, tal, porque ela gruda bem aqui, eu prefiro tirar e aí você faz o formato que você quiser fazer, ó. Esse formato aqui tá bacana pra vocês, ó. Tá bom pra você, Lucas? Tá, tá bonito, tá bonito. Tá bom pra você, Cidinha? Tá ótimo. Tá bonito e me parece apetitoso. É. Vamos experimentar agora. Pode colocar um azeitinho aí, Cidinha? Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite ali, ó. Esse é um pouquinho, tá? É, esse é bem pouquinho. Não precisa muito, deixa só dar uma aquecidinha e a gente apanha ali. Vou fazendo outros, então. É, Lucas, se tiver qualquer dúvida, olha que legal você fazer em casa uma receita diferente, fácil, simples, é, é, muito prática pra você fazer aí no conforto da sua casa, ó. Lembra um medalhão, só que com carne moída. É interessante a receita. E fica tão gostoso quanto feito com filé mignon ou com outro tipo de corte. Então dá pra utilizar, sim, a carne moída. Quem disse que não dá pra fazer prato com carne moída, que não dá pra inovar? Que o The Chef dá, sim. Eu vou ler uma dúvida agora da Gilda Verônica, que enviou pra gente, através do nosso Instagram, o arroba de chefe com o Edu. Que, inclusive, todas as receitas que a gente ensina aqui, quer dizer, que a gente não, que o chefe Edu e a chefe Cidinha e o chefe Renato ensinam no nosso programa, vão pro nosso Instagram. Então você pode pegar o passo a passo, os ingredientes, o modo de preparo, tudo lá. Pra isso, tem que seguir a gente. Arroba de chefe com o Edu. Faça como a Gilda Verônica, que tá perguntando se ela poderia colocar numa farinha de trigo, fazer o processo de empanamento e aí sim fritar no óleo. Dá pra fazer isso? Sou conhecida como friturinha na minha cidade. Achei interessante. Deve ser amiga da dona friturinha aqui, né? É a dona friturinha. Pode fazer, vai ficar gostoso também. Aqui não há necessidade. O outro que a gente vai fazer, a gente vai empanar, que vai inclu... Se você olhar, ele, que é aquele que tá empanadinho ali, feito com a carne moída, nem lê, não vai, não dá pra saber que é feito com carne moída, né? É, esse tá empanado e frito. Aquele lá tá empanado e frito, a gente vai fazer então. Isso. Pra... Dona Gilda. Dona Gilda. Gilda Verônica. O próximo é pra senhora, vamos dizer. Ó! Esse daqui, olha esse daqui, como ele fica legal pra você fazer, ó. Lembra um medalhão de filé mignon. Sim, aí ó. Que a gente fez com carne moída. Eu acho essa receita interessante, viu? Eu achei bem legal, né? E se tiver muito alto, pode pingar um pouquinho de água, tá? Pra ele ficar bem cozinhando, né? Você pode tampar a panela também. Pode tampar a panela. E uma dica legal, vai girando o... O bacon. O bacon, pra ele ficar bem fritinho também. Ah, é, né? Isso vai fazer com que a carne do lado cozinhe também. Então, ó, você molda ele do tamanho que você, na verdade, tem o bacon pra fazer. A fatia do bacon vai dar o tamanho do seu medalhão. É, e uma coisa importante, aqui a gente fez com aveia, que, enfim, você tem tanto o apelo nutricional legal, como você também tem a possibilidade de você fazer com farinha de pão, com as receitas simples que a gente tem. A dona Noeli de Lara tá perguntando aqui. Nesse medalhão, pode-se colocar uma cebola ralada ou um alho ralado pra temperar? Até mesmo, quem sabe, um cheiro verde? Pode, pode colocar. A única coisa, quando a gente vai fritar desse jeito, muitos vão ficar dentro deles. É, e você não vai conseguir cozinhar todos eles. É, eu prefiro, por exemplo, você pode usar a sopa de cebola, que é a outra opção que a gente vai usar. E se você for cozinhar, no caso do Malmonda, que ele vai ficar imerso, ou que você vai fritar, eu prefiro fazer desse jeito. Muito bom. Muito bom. E olha, a dona Marcia Léo tá falando, baconzinho é bom demais. E se jogar aquele torresminho pra fritar junto, pode? Pode. Pode. É gosto. Você pode tudo. Pode o que você quiser. Não tem censura nesse programa. Sem censura. Então, inclusive, um abraço pra Leda Nagli, grande apresentadora do Sem censura durante anos. Beijo pra toda a família Nagli. Aliás, a gente, muitas vezes, tenta fazer sempre aqui as receitas que todo mundo pede. Então, os pedidos vão chegando ali, nós vamos fazendo. Como foi a questão, lembrei agora a questão do bolo de arroz e das barrinhas, né? Mas você pode fazer o pedido que for, que a gente tenta atender ao máximo. O bolinho ficou pronto. Posso cortar aqui? É legal mostrar o bolo que a gente começou a fazer. Então, com licença, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá bonito. Ó, que igão, esse igão. Aliás, aproveita, manda um beijo lá pro Zimli, que ele tá te acompanhando. Zimli. Bota aí, é. Um beijo pro Zimli. Zimli, o primeiro pedaço é pra você, Zimli. Ó lá, ó. Manda pra ele, que ele tá acompanhando. A gente tem que falar sobre o contrato, Zimli. Esse daqui, ó, foi a primeira receita que a gente fez. E aqui a gente faz e mostra, ó. Ó, então hoje já fizemos o bolo de arroz, as barrinhas cereais, nós fizemos duas. Daí nós fizemos o peixe com legumes da Swift. Essa daqui já é a quarta receita do dia que a gente fez, ó. Aqui já tá bacana. Esses daqui, opa. Ah, vamos fazer um sem. Pode, pode fazer também. Pode fazer um sem bacon. Sem querer eu coloquei lá, ó. Eu pus o bacon aqui, ó. Fazer um sem bacon, né? Não tem problema. Eu esqueci, pode fazer. Até porque, infelizmente, não é todo mundo que gosta de bacon também. Acontece isso. E aqui, ó, vou fazer uma outra coisa, ó. Só pra mostrar que você pode fazer diversas coisas com essa mesma receita. Cara de coelho, quer que eu tire o azeite dali? Ou tá a imagem, ó, tá a imagem artística. Ele é artista, esse menino, meu. Ó, aqui, ó, só pra você, se você quiser fazer, ó, com a mesma receita, você faz uma mondeguinha. Não posso colocar aqui? Pode. Ó, e com a mesma receita, vamos fazer um hambúrguer com isso daqui, ó. Só pra mostrar a versatilidade com a mesma receita, ó. A gente faz um hamburguinho pra você que queira fazer também, ó. Um hambúrguer, ó. Fácil de fazer. Aproveitar tudo. Vamos fazer um hamburgão aqui, ó. Usar tudo aqui, ó. Pronto. Ó, aqui, uma coisa legal. Se você for fazer como se fosse um hambúrguer, você tirar um pouquinho do ar dele, assim, ó. Vai tirando aqui, ó. Tira um pouquinho do ar. Não precisa amassar, certo? Lembra? Ó. Ó, Totó. Pegou o apelido Totó ou não? Pegou. Pegou. Todo mundo chama de Totó. Os amigos agora chamam de Totó. Os amigos de longa data chamam de Totó. Mudou, então. Mudou. Seu nome e seu apelido mudou. É Totó. Agora, Totó. Ter um Totó. Na vida é tão bom ter Totó. O Lucas consegue isso. Ele fica, até que pega, né? Ó, o outro também que pegou é o alemão. O alemão tatame também. Cadê o alemão e o tatame? O alemão tá aqui, ó. Aquele ali é o alemão. Ó o hamburguinho. Ó o hamburguinho. Cadê o... Ó o hamburguinho. Que bacana, ó. Fácil de fazer também, ó. Dá pra fazer, então, o hamburguinho. Cidoca. Vamos colocar isso aqui no meio, ó. Pode colocar. Libera aqui, ó. Chefe do hamburguinho, vai ali no meio. Vai lá. E a gente tá de volta atendendo a pedidos. Luquinhas, ó que legal. Meio quilo de carne moída aqui. A gente vai fazer agora como se fosse um filezinho, entre aspas, empanado. E aqui, a nossa telespectadora que pediu pra usar o creme de cebola. Aqui a gente vai somar tudo. O creme de cebola, a carne moída e a fritura. Então a gente tá tendo três pedidos de uma vez. E a salsa, que foi o seu, se dá pra colocar? Exatamente. Ou foi o telespectador que pediu também? Fui eu também. Eu também perguntei se dá pra gente temperar essa carne. Então, aqui usou três, ó. Cidinha, eu vou ali falar com a Rê. Se você puder só misturar bem, pra gente fazer a carninha a partir daí. Certo. E daí o que a gente faz? A gente já continua ali.